Fala galera, beleza? Meu nome é Laura. No vídeo de hoje eu vou fazer um tutorial de como resolver o cubo mágico do Mário. Então antes de começar o vídeo, vai deixando o seu like, se inscrevendo aí no canal, ativando o sininho pra não perder nenhum vídeo novo. E se você quiser garantir esse cubo ou cubo de calendário pra enfeitar a sua mesa, tá deixando o link da loja da Cuber aí na descrição do vídeo. Garanta já o seu cubo mágico. Cubo embaralhado, vamos começar arrumando os centros, deixando ele na posição correta. A gente vai alinhar aqui o M, o olho dele, o cabelo dele é sempre com esse negocinho aberto pra baixo, né? E pronto. Agora a gente vai começar colocando os meios em volta do centro da letra M, né? Essa peça aqui, ela é aqui embaixo. Essa peça com detalhe branco um pouquinho maior é aqui embaixo. Então a gente vai tirar ela daqui, virar pra deixar assim de ponta cabeça. Sempre deixando a peça do olho na sua frente pra ficar melhor, pra vocês entenderem o tutorial, né? Vai colocar a peça e voltar a letra M, né? A camada do M. Como vocês podem ver o cabelo, a gente tinha bagunçado pra colocar. Ele voltou ao normal, então vê se o seu tá certinho aqui a peça. Se não tiver, você deixa numa posição que não tem nenhuma peça, que não pode tirar, né? E você arruma ele bonitinho aí. Bom, agora a gente vai colocar essa outra peça, que é com detalhe branco um pouquinho menor, que é esse aqui. E ela tá aqui, ó, na frente do cabelo dele. Então a gente vai fazer o seguinte. E colocou. O cabelo tá desarrumado, a gente arruma aqui. Primeira parte aqui do M tá pronta, né? Agora a gente vai colocar os cantos. Essa peça aqui tem duas que é igual, né? Essas duas peças são meio que iguais. Só que ela tem uma posição diferente. Uma fica na direita e outra fica na esquerda. Vamos descobrir se essa aqui fica na direita ou se é na esquerda. Vamos tirando aqui de baixo. Colocar. E ela é da direita. Essa peça aqui fica na direita. O olho dele desarrumou, então a gente vai voltar ao normal. E na última peça, pra gente não desarrumar nenhum meio, a gente vai colocar o quê? A peça aqui que vai alinhar com esse centro que não tem nenhum detalhe. É só uma peça marrom. Então você vai poder girar que não vai desarrumar nada. Colocou a parte que não tem nenhuma peça. Peça aqui embaixo. Girou duas vezes. E fez o meio, ó. Deixa eu tirar esses meios pra vocês entenderem. Aí. Fez a cruz no N. Bom, a gente agora vai colocar os cantos. A gente tem que ver que esses dois aqui é iguais. Então é o seguinte. Um fica no lado direito, outro fica no esquerdo. Se você, por exemplo, colocar a peça do lado direito no lado esquerdo, vai ficar desalinhada. Por isso que a gente consegue descobrir. Então vamos lá. Eu vou pegar essa peça e vou tentar colocar no lado esquerdo. Pra ver como é. Bom, como vocês podem ver, tá desalinhado. Então significa que essa peça é do lado direito. Então eu já vou colocar ela no lado direito. Essas pecinhas aqui são da parte de baixo. E essas com detalhezinho bem pequenininho de branco é em cima, tá? Então eu vou colocar essa outra peça no lado esquerdo. Parte de baixo a gente conseguiu completar. Agora a gente precisa colocar na de cima. Eu tenho uma... O meio tá aqui, né? E eu tenho essa peça aqui em cima. O que que eu faço? Deixo assim e faço. Essas aqui também são iguais a essas. Essa aqui é do lado esquerdo e uma do lado direito. Como vocês podem ver, essa aqui, essa peça aqui realmente é do lado esquerdo. Porque ela está alinhada. Agora a gente vai colocar do lado direito. Primeira parte, primeira camada, né? Finalizar. Bom, depois de finalizar a camada M, a gente vai deixar alinhado com o olho. Por causa da sobrancelha. E galera, reparem. Se na hora que vocês estavam completando essa camada, vocês não inverteram, né? Mexeram no centro. Então vê se tá tudo alinhado. Feito isso, virou o cubo mágico de cabeça pra baixo. Agora a gente vai alinhar os olhos. Bom, os olhos são iguais. Porém, tem como descobrir se tá no lado errado. Como essas peças aqui, né? Se tiver no lado errado, a orelha não vai estar alinhada corretamente. Então significa que essa peça é no lado direito. Então, aqui tá a peça certa, que é do lado esquerdo. E a gente vai deixar com essa parte do olho pra baixo. Então vai ficar assim. E você vai fazer o seguinte. E alinhou o olho do Mário. Então, a gente nem precisa ver, né? Esse aqui já tá certo. Então, esse aqui é do lado certo. Então é só a gente fazer o seguinte, ó. Virou o cubo. Faz isso. Aí. Agora, depois que a gente alinhou os olhos, a gente vai alinhar o cabelo. Bom, o olho tá aqui. Virou. Agora, esse lugar aqui vai ficar essa peça aqui. Então você vai fazer o seguinte, ó. Pronto. Então vai ser o olho. Virou. Esse centro. E essa peça do meio. Agora, essa outra peça vai vir aqui, né? Então... Prontinho. Pra essa camada do meio alinhada. Agora, vamos finalizar essa camada. Bom, vamos fazer a cruz nessa partezinha. E galera, se você sabe resolver o cubo mágico tradicional pelo método avançado, você pode fazer os algoritmos aqui que vai dar super certo. Porém, eu vou ensinar do método básico com os algoritmos básicos, beleza? Então bora lá. Você vai fazer esse mesmo algoritmo até você fazer a cruz. Então bora lá. Vou fazer de novo. Bom, no meu caso eu fiz duas vezes e eu já fiz a cruz. Agora a gente vai fazer os cantos. E os cantos não é igual fazer aqui. Como tá com duas camadas finalizadas, é de outra maneira. Aqui eu já tenho um canto que tá no lugar certo. E esse aqui tá na minha frente. E você vai fazer esse mesmo caso, mesmo algoritmo, até você completar a camada inteira. Então bora lá. E completou a camada. Depois de finalizar essa face, a gente vai finalizar a última camada. E bom, vamos fazer esse algoritmo que eu vou mostrar pra vocês, até a gente conseguir resolver o cubo. Resolvi uma vez. Agora vamos resolver de novo. E montou o cubo mágico. Bom, se você chegou até aqui, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo novo. E já mande para aquele seu amigo que tem esse cubo e não sabe montar. E claro, se você se interessou por esse cubo maravilhoso, o link dele vai tá na descrição do vídeo, beleza? Aproveita e me segue no Instagram, o nome vai tá na tela e o link também vai tá na descrição. Um beijão e até o próximo vídeo.